Sheila, Sheila, Sheila! Boa tarde. Boa tarde. Sheila! Sheila! Sheila, não aguento ficar vendo esses enfermeiros transitando pelo meio da minha casa. Mas o homem precisa almoçar, né, dona Melissa? Sei, não. Outra coisa, quero que mande tirar aquela ambulância da frente da casa. Mas, dona Melissa, não pode tirar uma... Não quero, Sheila, não quero. Chega alguém, uma visita, como é que eu explico? Tem uma ambulância estacionada na frente da minha casa. Mas foi o Sr. Ramiro que... Manda tirar! Manda tirar, que isso tá me dando nos nervos. A senhora é que sabe. Depois o Sr. Ramiro vai vir reclamar comigo. Você escutou? Escuta isso, eu não entendi. Não importa, eu não tô pedindo que você entenda. Eu tô pedindo que você pegue os meus cremes, porque eu tô começando a desmoronar. Olha aqui, ó. Ó, desmoronando, mas eu não vou desmoronar. Vai, pega o meu creme agora, anda! Quer que você me vê? Vou dar tudo despencado, mas não vai despencar, vou segurar. Eu vou segurar isso, tudo. Não quero falar com ninguém, Tônia. Com ninguém, não quero falar com ninguém, Tônia. Tem nem ninguém. Tem nem ninguém. Espera, espera, pode ser ele. Não, não, Tônia, tira o que você tá aqui, Tônia, Tônia, Tônia. Alô? Não quero falar com ninguém. Ué, viu, doutor Castanho, tá vendo? Peraí, eu vou passar pra ele. Doutor? Doutor? Calma, meu filho, ele não deve demorar. Doutor, tô com muito medo, doutor. Eu já disse a você, a sequela já chegou. Chegou nesse minuto. Eu vou passar o telefone pra ele, sim? É o menino. Eu tô com muito medo, doutor. Mãe, tô com muito medo. Tá, tá acontecendo uma coisa muito esquisita comigo, doutor. Muito esquisita. Muito esquisito, muito. Sumiu meus pensamentos todos. Sumiu da minha cabeça, sumiu. Roubaram meus pensamentos, doutor. Minha cabeça tá vazia, doutor. Tá vazia, não tem nada dentro da minha cabeça. Levaram tudo. Tudo. Tô com muito medo deles. Muito. Muito medo deles. O que que eu faço, doutor? O que que eu faço? Tarso, você não tá fazendo nenhum tratamento? O quê? Aí na sua casa? Tem um monte deles aqui, doutor. Tem um monte deles aqui. Eu acho que foram eles. Eu acho que foram eles que roubaram meus pensamentos todos. Minha cabeça ficou vazia. Eles que roubaram. Eles que roubaram tudo. Tarso. Tô com medo deles, doutor. Tô com medo. Você não tá tomando nenhum remédio, Tarso. Ninguém tá conversando com você. Como não tem nenhum médico? Quem é que tá aí do teu lado? A Tônia tá aí? Passa o telefone pra ela. Deixa eu falar com a Tônia. Tônia. Tônia, Tônia. Eu me deixo, doutor. Fica comigo. Por favor, fica comigo. Me deixo. Fica comigo. Fica comigo. Um pouquinho. Eu sei, doutor. Eu sei que o Tarso precisa conversar com o senhor. Mas o pessoal aqui... O senhor sabe. O senhor já conversou com ele e sabe comer. Tônia, é como sair na chuva e achar que não tá se molhando porque tá fazendo de conta que não tá chovendo. Esse menino não pode ficar nessas condições, Tônia. Passa o telefone pra ele. Eu vou... Espera, eu vou ligar lá da outra sala. Eu vou conversar com ele pra ver se ele se acalma. Espera, hein? Doutor. Então, com... Doutor. Ô, doutor. O senhor tem que falar com a minha mãe. Que foi, Ademir? Ela não quer deixar eu viajar com a banda. Diz que eu posso ter surto porque tô longe dela e do senhor. Ah, essa sema! E é bem capaz de eu ter surto mesmo. Fica colocando essa ideia na minha cabeça, a ideia fica me rodeando. Ai, 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 ô, Ademir, Ademir. Hoje eu te devo citar com armas aí pra botar essa ideia de surto pra correr você. Toma os remédios. Toma os remédios que essa ideia besta vai sair do seu juízo. A minha mãe desintegra o remédio. Ela é mais forte do que ele. Eu tô dizendo pro senhor, quando ela quer que eu tenha um surto, eu tenho um surto. E ela tá querendo, doutor. Ela tá querendo.